Música 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 Boas pessoal, são Sercalzinhos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio de Minecraft Exploradores 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 Retardado Ok, pronto pessoal Hoje Era para estar aqui A gravar com o Wolf Só que o Sr. Wolf Decidiu ir dormir ontem À noite Quando eu disse-lhe Vamos gravar E ele disse-me assim Não está teno E foi-se embora E dormiu Mentira Não me disse isso Por acaso Nós ficamos a falar E etc Enquanto eu já lhe tinha dito Que era para ir gravar E tal E depois ele ficou com sono E foi dormir E não gravamos E depois Hoje Ele acordou Ao meio dia E disse-me Olá E eu Ainda estava dormindo E eu acordei Às 3 da tarde Daqui de Portugal Que são 1 da tarde Lá no Brasil Horário de Brasília E ele ainda Ele já não estava aí Porque provavelmente Ele foi dormir Outra vez Porque o Wolf é assim Ou falamos logo direto Ou ele vai dormir outra vez Esse é o problema Então O que aconteceu Foi que Eu fiquei Sozinho aqui Então a gravação Vai ser só comigo Olá Tudo bem? Por que eu queria fazer A gravação com o Wolf? Porque Era suposto Nós arranjarmos juntos Um lugar para morar Porque provavelmente Nós mesmo Nós mesmo Provavelmente nós vamos mesmo Ficar juntos Estão a perceber? Então Acho que nós precisávamos Mesmo de um lugar para morar Até porque Está complicado E ainda por cima Agora tinha que ficar de noite Meu Deus do céu Que bosta Meu Deus Afinal já estou aqui Com o Wolf Olá Oi Oi Tudo bem contigo? Olha que roubei De vez O que? Tu não gosta Uma espada de diamante? Se bem que é por acaso Até fácil Achar diamante neste mundo Tipo Acha-se Tipo Não é preciso ir Para os níveis mais baixos Para achar diamante Espera aí Isto é a casa de quem? Isto é a tua casa? Não Isto é aqui É da Miss Da Fox Das meninas Ah é? Esta é a base 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 Esta é aquela base Que nós vamos destruir Quando estiver grande É Já estou dando spoiler Já Aqui é da Fox Esta é da Fox Esta é da Fox E aquela é da Miss Pessoal Nós já falamos disso Tipo Entre nós E já contamos Para as meninas Nós soubemos Que ia haver A vila das meninas E eu e o ouve Virámos-nos E dissemos assim Então vamos esperar Que construam tudo Para depois ir lá Destruir Nunca dá nada para ver Olha a missa Olha a missa Oh Olá Tudo bem? Olá Olá Ih caralho Grande espada Mano Grande espada Ih a dragão Ok mano Foz 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 Ela está muito equipada Mano Ai caralho Ai Ai Foz Foz Continua a correr Continua a correr Tens um dragão Atrás de ti Não Não Pera 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 Acho que já parou Acho que já parou Já parou Já parou Ou se não tem nenhuma armadura Para mim Eu tenho ferro Vamos embora Vamos embora daqui Não nos querem Não somos bem vindos Aqui Vamos embora Isso que é só namorada Tá ligado? Isso que é minha namorada Caralho Imagina se não fosse Já me tinha matado Já Onde é que nós podemos morar Mano? Não sei Tem uns 10 anos ali Para lá Vamos ver Por que é que não fazemos Já a nossa casa Numa montanha Assim de pedra Para não haver problemas Contra mates E não sei o que Mano O que a gente não faz Embaixo da terra? Mano Ai caralho Já está levando Outra vez Por que é que não fazemos Debaixo da terra Da base delas? Ia ficar engraçado Não Não ia nada Aqui Aqui Caso Dá para fazer aqui também Vem cá Vem cá Não pode ser perto da delas Tem que ser bem longe Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aquela ali é da Muti Mano Eu não tenho nem comida Mano Estás a brincar Tem que tomar Ai tu tens Espera aí Espera aí Que eu não tenho nem espaço Para guardar Espera aí Calma Toma Eu perdi a minha base Mano Tinha uns ferros E uns negócios Eu perdi Sério? Olha o Dropbox Olha o Dropbox Entrou o Dropbox Pessoal Diga um aló Dropbox Salva o Dropbox Aê Dropbox Olha a casa Cadê mano Olha aqui o dragão Caraca Elas domesticaram Um monte de dragões Mano Cadê você? Aqui Tinha uma base Zona lá em cima Que eu consegui ver De noite Sério? Seria difícil Mano E se a gente morar Aqui embaixo Olha o caso Você tá ligado Que é gigante Aqui embaixo Nesses negócios Ah mano Mas isto é muito Colado Da base delas Vamos tentar Se calhar Se acharmos outra Se acharmos outra Podemos fazer Temos que achar É outro lugar Mano Se nós acharmos Um lugar fixe Até podemos fazer Só que Tipo Sei lá Não sei Espera aí Espera aí O que foi? Ah não Eu achei que era Algum negócio Mano Vamos fazer Assim então Tipo Vamos fazer Tipo Algum Bambu Assim Igual Delas Mais ou menos Tá ligado? É Não Exato Tipo Eu queria Fazer Uma montanha Fazer Tipo Transformar Uma montanha Meio que num Castelo Tá já Vendo? E tipo Todos Termos Tipo Umas Muralhas E termos Algumas Tipo Casinhas De Vila Tá já Veram Onde nós Morássemos Tipo Normalmente Mas tivéssemos Tipo Um castelo Para guardar As coisas Mais importantes Uma coisa Assim do Gênero Tá já Veram Quem vai morar Com a gente? Não sei Tu não tinhas falado Do Wii O Wii Quem mora Com a gente Também Ah então O Wii pode morar Com a gente Também E o Luiz Mas o Luiz Tem canal Mais O Luiz Não tem canal Já Praticamente Mas Olha ali Olha ali Olha lá Ok Vem que ver Ok Deixa eu ver O problema O problema É que o Poké Eu acho que já tá lá Na outra vila Que existe Será? Acho que sim Olha a montanha aqui Ah boa É mesmo nisto É mesmo nisto Não mexe mais É exatamente Nesta montanha Perfeito Certeza? Sim Sim Vamos lá ver Como é que é a montanha Se calhar É uma bostinha Mas Se for uma coisinha bonita Pode ser Mano Como é que eu subo A esta montanha? Nossa Tem um castelo ali na frente É meu Sério? É bom Aqui é bom Aqui é bom Sério que tem um castelo? Uhum Meu Deus Então já tá Sobe português Mano Não tô conseguindo subir Filha da mãe Ok pronto Subi Mas aqui tem Aqui tem formigas Temos que ter cuidado Ah mas já está Uh tem um castelo ali Dá pra fazer coisa pra cá também Esplande pra lá Aham Gostei Gostei deste lugar Aliás Nós podemos fazer Deixa eu ver onde é que está ali o castelo Deixa eu ver como é que é aquele castelo Porque se for um castelo fixe Lá em cima Lá em cima Você viu É aquele negócio Olha a ilha de slimes Lá em cima Mano Que louco A gente pode guardar as coisas lá também Sei lá Sim mano Tem uma ponta ali Mano Nossa é aqui mesmo Espera mas isto não é de ninguém Será que é? Já rouba né? É meu Não é de ninguém Que isto parece abandonado Mano Mas está a boeta fixe Mano Caraças Estou descendo lá Vê que tem lá embaixo Estás a descer É de certeza Que é daquelas torres Com coisas lá dentro É já exploraram Já exploraram? A série É que bosta mano Exploram tudo mano A pessoa que não sai do server Tipo 24x7 mano Tipo não saem do server o dia inteiro Meu Deus Que viciados Eu entro para gravar e saio Não Eu entro para gravar Jogo um pouquinho antes de gravar Ou um pouquinho depois de gravar Mas depois saio né cara Vamos ficar aqui então Eu acho que podemos ficar aqui mano Deixamos isto mais bonitinho e tal Acho que podíamos ficar aqui Vamos lá em cima É mas Temos que ir lá para cima E fazer com que as escadas Também sejam um pouco mais fáceis né Porque meu Deus Né Vamos fazer uma vertical Uma vertical Vertical não me dá Vertical Sei lá Não sei Pode ser que dê Sei lá Pronto Tá eu vou colocar uma plaquinha Então aqui É coloquei uma plaquinha E vamos já começar a construir Aqui em volta O problema é só As formigas mano Que eu acho que pode haver Formigas por aqui Olha aqui Tem um monte de coisas meu Ant nest Tem outra ant nest E tem aqui Rainbow ant nest Tem muitas Tem muita cena de formigas Espera aí Vamos partir Olha aqui caso Olha aqui caso Espera aí calma Deixa-me partir da cena das formigas Porque eu não quero nada disso Nossa Eu vou juntar todos os negócios de formigas Eu vou levar lá na vila das minhas Deixa-me lá Espera aí Eu tinha visto aqui outro Tá aqui Pronto Eu quero ver o choro Guarda as coisas das formigas E depois E depois Metem-os numa Numa Como é que se chama? Como é que se chama? Num baú Sim, sim Vem cá Vem ver a casa Olha a plaquinha que eu coloquei ali Olha a plaquinha Casa do Wolf e do Cásio Chora pra não Esse negócio aqui Vamos ver O que é esse negócio aqui Onde é que tu estás? Ali naquela ponte ali embaixo Ah, é uma Crafty Tail Deve ser uma ponta abandonada Provavelmente Não é uma ponta abandonada Eu acho Só Mano Os caras Viam explorar Já exploraram tudo, mano Se tivesse alguma coisa Já tinha ido Tem uns baú Ali debaixo, mano Já pegaram A sério? Caraca Como é que vieram até aqui, mano? Não sei, mano Meu Deus Como assim? O único problema É que, tipo Por exemplo Se esta torre Tivesse posicionada Lá perto Da cena Lá das pedras Que eu tinha falado Lá no início Da montanha Eu acho que ia ser Mais fixe, mano Sim, sim Nós fazermos Ali em cima Daquela montanha Vamos fazer várias Ressouras aqui, mano O que nós podemos fazer É, tipo Transformar Fazer uma ponte Estás a ver? Tipo Daqui Para Aquele lugar ali Onde está a pedra E tal Tipo Daquele lado da montanha Alguma coisa assim Sei lá Depois podemos ir inventando Sei lá Acho que ficaria fixe Mano Vem cá Preciso de um baú urgente, mano Os meus baús Preciso guardar as minhas coisas Espera Espera aí Mano Tem até as vermelhas A sério Não é possível E está a ficar de noite Temos que iluminar estas coisas E começar a construir isto bonitinho Lola, tem porta deste lado E do outro não tem Boa Que assim fica melhor Depois organizamos as coisas todas Ali Ah, é O que? Pois, exatamente Era isso que eu estava a dizer Tirar esta porta deste lado E coloca do lado Verdadeiro Será que não é bom deixar a porta não? Desse lado Desse lado Podemos ir trancar como pedra Que eu acho que é melhor Porque deste lado É que podem entrar bichos E etc Deste lado Não tem nada Aqui Como que eu tenho coisa aqui Bom Não chute chute Ah, é? Ok Bom O bom É que provavelmente Mano Tem muita formiga aqui Como é que é possível? Sim O bom disso É que tipo Provavelmente aqui Não há termites Porque senão Já teriam destruído Ai, ai What the fuck What the fuck Tem stalk em si Mano Toma aqui Tem aqui algum ferro Para tu fazeres Tipo Algumas armaduras Se tu quiseres Isso Espera aí Olha só que legal Os vídeos são todos coloridos Tá ligado Yeah, meu Isso é que eu fiz Toma Fiste um chestplate What the fuck Os bichos a cair Aqui, mano Tô iluminando aqui em cima Para não ficar É, é melhor É melhor Aliás Temos que iluminar Mais aqui embaixo Porque isto tá Meu Deus do céu Parece que as tochas Não iluminam assim tanto, mano Na verdade iluminam, meu É que sou burro E ainda tenho isto Em Brightness Moody Mas ok Pronto Agora tá bem iluminado Ok Agora sim, tá O pessoal já me tinha dito Nos comentários Casio, deixa de ser burro Estás com o Brightness no Moody Nossa, você colocou no Nossa, é burro em Casio Mano, porque foi a primeira vez Que eu entrei no No Moody Pé Que depois nunca mais mudei Esqueci Olha o choro Pronto Pessoal Já temos casinha Pelo menos um lugar Onde supostamente Nós podemos morar Então nós agora Vamos organizar isto tudo Vamos deixar tudo bonitinho E tal Para isto ficar Mesmo fixe E termos uma casa decente E depois Mano Mano Isso é uma coisa de fóssil Mano Isso limpa-se Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não gastes as minhas As minhas Coisas Mano Mas a gente Não está um burro Para ti Mano Ah mano Ah mano Ah mano Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like Favoritem se gostaram muito Comentem o que vocês acharam E é isto pessoal Não tenho mais nada a dizer No próximo episódio Vocês vão ver Algumas modificações na casa O começo de uma muralha O começo de Sei lá Várias coisas Nós vamos fazer muita coisa aqui Então é isto Like favoritem Comentem Até a próxima Fiquem bem Tchau